Dá oi aqui, Matheusinho. E a gente agora vai conferir todo o material da Mônica, porque o dos meninos já está na escola. E hoje é dia de levar os materiais na escola. As caixas dos três meninos. E tá cheinha, vou abrir a do meio aqui. Tá cheinha de coisa a caixa do Marcelo. A gente terminou de arrumar as coisas e não deu tempo nem de gravar o vídeo de tão em cima da hora da reunião que foi. Agora a gente vai levar tudo pra escola. Material do Marcelo aqui, então. Caixinha organizadora. Todas as coisinhas dele, conforme eu mostrei esses dias. E agora tá tudo etiquetado pra começar as aulas. Hoje já é a reunião que a gente vai conhecer a professora. Ontem eu tive um dia bem difícil. Não consegui terminar de fazer o vídeo de etiquetar o material. A gente fez alguns dias atrás o vídeo 1, etiquetando o material das crianças. Mas ontem eu precisava terminar muitas coisas e fazer diversas partes ainda do material. E tava meio em cima da hora pra reunião. Então eu não consegui filmar tudo e mostrar tudo. Mas como a reunião da Mônica é na terça-feira, dia 12. Então eu vou mostrar pelo menos a última parte de a gente etiquetando o material da Mônica. Essa aqui então era a listinha do material dos meninos. Que eu já mostrei aqui no canal comprando esse material e depois etiquetando a primeira parte. Mas faltava aqui ó, as revistas. Dois encartes de supermercado. E faltava também organizar o livro de histórias aqui em cima. Um livro de história infantil. E também, alguma outra coisinha aqui que eu quero, peraí. Ah, as colas glitter que eu tinha, que tinha sobrado algumas do ano passado. E eu reaproveitei pra esse ano. Então faltavam essas últimas coisas que eu tinha feito no fim de semana ainda, né? Mas como faltavam esses detalhes, eu tinha esperado pra filmar. Aí eu ia filmar de tarde. Na mesma tarde que ia ser a reunião, que ia ser às 5 da tarde. Eu ia terminar as coisas e filmá-la pela 1, 2 horas da tarde. Mas aí eu precisei levar todas as caixas junto com o meu marido pro carro antes dele ir pro trabalho. E não consegui fazer a gravação desse vídeo. Fiquei super chateada, mas eu quero mostrar então pelo menos o da Mônica que vai dar tempo de fazer. Ontem teve a reunião lá na escola, então, onde a gente conheceu a professora do Marcelo, do Murilo e do Matheus. Na verdade a gente conheceu as professoras do Marcelo, do Murilo e do Matheus. Porque, como eu já falei aqui no canal, eles estudam em turmas diferentes. A escola deles agora no pré 2 tem 6 turmas. Então, eles estão na turma A, na turma B e na turma D. E ainda tem turma C, E e F. Ontem na reunião, então, o meu marido foi na turma B. Eu fui na turma A. E na turma do Matheus, então, ninguém foi na reunião. Mas como a gente tem ali algumas mães que eu já tinha conversado pelo grupo do WhatsApp. Então, eu deixei e pediu ali pra elas me passarem todos os recados necessários. Mas, de qualquer maneira, no final a gente foi lá entregar o material na turma do Matheus também. E daí eu pude conhecer a professora já e dar uma conversada lá com ela e explicar porque eu não pude ir na reunião. Eu imprimi uma folhinha com o nome da Mônica, assim, pros materiais de uso comum, que agora eu vou recortar. E com o durex eu vou colocar, por exemplo, na capa da revista aqui, que eu consegui com uma vizinha essas revistas. Tá faltando colocar o nome nos materiais de uso comum, que é o que eu vou fazer agora. Então, a gente tá aqui com a Mônica e o Matheus. Oi! Dá oi aqui, Matheusinho. E a gente agora vai conferir todo o material da Mônica, porque o dos meninos já está na escola, o do Matheus já tá lá na escola. E a gente já conheceu sua prof, Matheus. Hoje é domingo e terça-feira vai ter a reunião da turma da Mônica, onde a gente vai ter que levar todo esse material. Da turma da Mônica? Isso! A turma da Mônica. Aí a gente vai levar esse material e agora, então, a gente vai conferir. Eu já fiz o dos meninos e, como eu contei, foi muito corrido, não deu tempo de fazer, de filmar, a gente terminando de etiquetar. Então, a gente vai mostrar etiquetando, pelo menos, o da Mônica. Né, Matheusinho? Sim. Tá, vamos começar. Bom, essa é a lista do material, segundo ano. Então, Mônica, vamos conferindo. Dois cadernos grandes, broxúria de 48 folhas para aula, tema. Cadê os teus cadernos grandes? Só os grandes? É, dois cadernos grandes. Aqui, dois cadernos grandes. Dois cadernos grandes. Vamos colocar na caixa? Não. Certo? Nossa, que cor linda. Ah, a cor da tua etiqueta. É azul, quer dizer, é verde e água. Tá, continuando. Então, ok. Agora, um caderno capa dura pequeno de 48 folhas, sem espiral, para inglês. Tá aí, pode botar na caixa. Ok. Um caderno pequeno de caligrafia capa dura. Muito bem, pode pôr na caixa. Ah, também gostei. Tá certo. Uma caixa de lápis de cor, que daí tu já põe no estojo. Bota todos os lápis no teu estojo. Eu tenho 20. Agora, os lápis. Ok. Diz aqui 12, tu comprou uma caixa com 24. Agora, dois lápis de escrever. Dois lápis de escrever. E uma borracha macia. Tá, pode botar no estojo. Dois lápis e uma borracha. Deixa eu ver que lindinha essa borrachinha roxinha. Continuando. Um apontador com reservatório. Ok. Está aqui o apontador com reservatório. Será que a cor favorita da Mônica é roxo? Quem quer adivinhar, não precisa adivinhar quem não sabe. Um conjunto de canetinhas hidrográficas com 12 cores. Canetinhas, canetinhas, canetinhas. Canetinhas, canetinhas, canetinhas. Canetinhas, canetinhas, canetinhas. Uma tesoura sem ponta. Uma régua, 15 centímetros dura. Um tubo de cola bastão. E um tubo grande de cola branca. Ela gastou tanta cola bastão ano passado que eu já comprei quatro. Então, esse é o material de uso diário. Que é para ter sempre na mochila ou quando solicitado. A Mônica tem a tesoura sem ponta. Que é esta tesoura aqui. Ô filha, acho que a gente pode trocar a etiqueta dessa tesoura, hein? Sim. Essa é uma tesoura para canhotos. Que a gente comprou do No Destro. Que é um site na internet. A Moniquinha pode botar uma nova etiqueta, então, aqui. Que eu acho que está meio velha essa etiqueta. E a Mônica brinca muito com essa tesoura. Então, a gente vai deixar o estojo, essas coisas em casa ainda, né? E o resto vai botar na mochila. E agora, então, eu vou colocar na caixa o material que é para ser enviado no primeiro dia de aula. Que vai ser... Que é ali no dia da reunião, na verdade, né? Que é para ser enviado agora na terça-feira. Estes, então... Essa é a lista do material que ela tem que enviar. E agora a gente vai botar direitinho. Então, esses cadernos que a gente tinha colocado na caixa, na verdade, não precisa levar. Então, esse aqui a gente pode botar lá na mochila, filha. Coloca na tua mochila. Aproveita e mostra a tua mochila nova. Então, aqui ela botou também a tesoura e a régua. E essa, então, é uma tesoura para canhotos. Eu tento usar às vezes, quando a Mônica deixa ali por cima. E eu não consigo com a mão direita. É uma loucura. Agora, a Mônica é uma mocinha. E ela não quer mais aquelas mochilas de puxar com rodinhas. Ela quis uma mochila nas costas, né? Como a gente já mostrou na compra dos materiais, ela pediu muito uma mochila de costas. E ela ganhou também. Os meninos também ganharam. Já vou mostrar. A lancheira. Mostra, filha. Uma lancheira nova para a gente fazer aqueles nossos lindos vídeos de lancheira, né, filhinha? Ah, tá. A gente já vai tirar isso aí. E daí a gente vai etiquetar ela também. A mamãe vai colocar o nome de vocês. Você vai colocar a minha lancheira? Sim, só que daqui a pouco tu pega. Ó, Mônica, o teu estojo já tá pronto. Eu sempre coloco essas etiquetas de uniforme também no estojo na parte de tecido, ó. Fica bem bom de identificar também. São as etiquetas da BBDU, que eu já mostrei aqui no canal. E daí a gente só passa o ferro quente em cima e ela cola aqui, ó. E agora vamos para os materiais, então, para serem enviados no primeiro dia de aula. Um pacote de palito de picolé colorido ou natural. Tá bem, abri. Aqui está. Dois gibis. Onde estão os gibis, Matheus? Tio Patinhas. Os gibis do Tio Patinhas. E o outro? Mini, os detetives. Dois livros de história infantil, seis a sete anos, né, de seis, sete anos. A gente tem que ir ali pegar na prateleira. A gente tem muitos livros. A gente esqueceu, né, filha? Uma caixa de material dourado, que é isso aqui. Material dourado? É. Eu acho que isso aqui é para aprender matemática. Cem folhas de desenho. Dois pacotes de cinquenta folhas. Dois blocos a quatro coloridos. Uma folha de EVA com brilho, tá? E uma folha de EVA estampado. Então, ela escolheu esses aqui com brilho. É o roxo, né, que é a cor favorita. E estampado é esse de arco-íris. Pode botar lá, meu amor. Ai, eu adorei o de arco-íris. É lindo, né? Uma pasta catálogo preta com cem plásticos. Ai, será que não pode ser rosa? O quê? Tá dizendo que tem que ser preta. Ai, eu vou perguntar para a tua profe, porque tu já tinha essa rosa do ano passado. Muito bem. Combinou, né? Ai, que bonitinho. Mônica, aqui na tua lista tá dizendo o seguinte. Uma caixa de giz de cera com doze cores pequenos. Colocar num pote com tampa. Então, a gente pega esse pote aí, só que eu tô pensando no seguinte. O que tu acha do que eu vou te dizer? Os giz do ano passado estão muito bons ainda, olha. Inteirinhos. Eu quero escolher os meus. Pois é, só que eu tinha comprado uma caixa pra ti nova. O que que é isso? Comprar? Não precisa. Pois é, só que eu não sabia que tinha sobrado tanto giz, eu não tinha visto. Pode começar a escolher. Então, tu não se importa, eu posso devolvê-la na loja e trocar por outra coisa? Aham. Pega os melhores que tem e não esquece de pegar um de cada cor, né? Pra ter doze bem certinho, tá? Tem que ter doze? Doze. Eu comecei as quatro. Que bonita! Cinco. É isso aí, filha. Sustentabilidade. Tá, enquanto a Mônica tá conferindo os giz de cera, eu já peguei aqui um tubo de cola EVA, um tubo de cola colorida 3D, um rolo de fita durex larga, e um pote de lantejoula grande. Tem uma coisa esquisita, tem dois tipos de vermelho. Ah, pega os dois, então. E cinco envelopes comuns. Tá aqui, que eles pediram pra gente não colocar o nome. Aí, agora, então, essa pasta, uma pasta com elástico tamanho ofício, que essa aqui também é do ano passado, a Mônica vai levar de novo a mesma. Uma caixa de massa de modelador de cores, tá aqui também. Um metro de TNT, que adivinha qual que é a cor que a Mônica escolheu? Um metro de contato transparente. Tu já botou aqui? Botou aqui. Uma revista nova com, no mínimo, 50 folhas. A gente pegou aqui, que uma vizinha nossa nos deu. E deu. E é só isso? O teu material esse ano? Parecia que era tanta coisa, né, filha? Ah, é que os cadernos, os lápis, tudo, né, vai tudo dentro da mochila. E esse ano não tem aquelas caixas organizadoras, aquelas coisas, né? Ué, não tem pincel? Tem que ter. Não. Ah, não tem nada de pintura. Poxa, não tem pincel, não tem aquela camiseta pra não se sujar. Ai, que lindo! Tu não gostava de usar? É que é muito largo. Eu tô achando tão pouca coisa esse ano. E não tem tinta, não tem pincel, não tem os manguinhos, aqueles pra não sujar a roupa, não tem o paninho, que eu pensei que precisava e comprei. Mas eu tava com a lista na mão, que engraçado, né? Por que eu comprei coisas a mais? Mas, enfim, ó. Tá aí o material da Mônica, bem bonitinho. E agora, vamos lá botar o nome de vocês nessa... nas lancheiras? Oi, Matheusinho! Oi! Lembra que tu ia mostrar as lancheiras pra nós? Sim! Tá, então mostra pra mim a lancheira nova que tu ganhou. Olha que bonitinha, né? Essa é a lancheira nova, então, do Matheus. É um pinguinzinho. Mostra dos teus manos também, meu amor. Mostra. Essa é a do Murilo, que é um... Urso polar. Urso polar. É um pinguinho. É. E a do Marcelo. Tcharam! Macaco. É um macaquinho. Essa lancheira tem duas divisórias, né? Uma aqui e outra aqui embaixo, então. Olha que todas tem. Todas tem, né? Pega aqui. Abre aqui pra mim. Eu fiz. Ah, muito bem. Então vai dar pra gente colocar a frutinha sempre embaixo. Ou a toalhinha, né? Esse ano a profe disse que vocês vão ter um pouco mais de autonomia. A gente tá de lancheira nova e agora a mamãe vai botar o nomezinho na lancheira nova de vocês com a etiqueta. Tá bom? Vamos dar tchau, então? Tchau! Tchau! Até mais! Tchau, 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 tchau!